Fala galera, aqui quem fala o Vagabes Manus com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E curiosidade nesse vídeo eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do jogo Mas antes eu quero falar da Stealth Controles Se você está afim de comprar um novo controle de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox Eu te garanto que a melhor opção para você é um controle personalizado da Stealth O site dele está aqui na descrição do vídeo E se você utilizar o meu cupom Vagabes, além de você ganhar um desconto na compra do seu produto Você também dá uma força aqui para o canal, beleza? Dá uma conferida lá, mano, tem alguns controles muito lindos, eu garanto que tu não vai se arrepender Enfim, é para começar, só avisando que hoje começou o Verão Não Esquenta, o evento de verão aqui desse ano E já foi liberada a primeira tarefa que você consegue ali, a mochila de raspadinha e também ali o estilo miáusculo dessa mochila Eu já mostrei como que você faz essa missão no vídeo postado mais cedo A gente pode ver que as tarefas Verão Não Esquenta Vão considerar ali em cima, quando você for acumulando tarefas, 3 recompensas Ali tem o estilo de banana da mochila, também tem a Zadelta com 7 tarefas concluídas Então a Zadelta não vai ser para o Vitória, como eu tinha comentado, vai ser para o Missão mesmo E se você fizer 14 tarefas, você consegue o gesto ali da placa E lembrando, quando tiver alguma missão mais diferente, assim como foi a de hoje Eu vou estar postando vídeos aqui no canal Não vai ser toda a missão que eu vou postar aqui, porque acho que vai ter missões bem fáceis nesse evento também Mas também foi liberado outras missões, aí as tarefas Reconstrua o Bairro Que olhem só, completando elas, você consegue 14 mil de XP Lembrando que cada uma tem 5 estágios A primeira tarefa é para você eliminar jogadores durante esse evento A segunda tarefa é sobreviver a fases da tempestade durante o evento E a outra tarefa é para você usar barras de ouro para votar em projetos de construção do bairro E a gente pode ver que acumulando tarefas você consegue 3 tarefas, o rastro de fumaça, 7 tarefas a picareta e 12 tarefas uma mochila E, mano, já que eu toquei nesse assunto aqui de reconstrução do bairro Vale lembrar vocês que hoje já começou a votação, então Só que, mano, um detalhe que eu não tinha me ligado Que a galera está comentando bastante É que tem um brasileiro concorrendo, beleza? A gente pode ver que uma das construções foi feita ali pelo Ninja, tá? Então, mano, a votação dele, na verdade, já começou, né? Porque ele fez a do restaurante E hoje ainda começou a votação do restaurante Então, para votar, né? Dois suas barras aí lá em Torres Tortas e tudo A gente pode ver, né? Que tem ali, ó Criado por Ninja, então essa aí é do brasileiro, tá? E, mano, vamos todo mundo apoiar ele Todo mundo votando no Ninja, né? Toda comunidade brasileira se unindo aí Manos, com certeza, ele vai ficar muito feliz, né? Vendo a construção dele no mapa E isso vai ser muito bom, né? Representar também, se ganhar Tipo, a união da comunidade brasileira do jogo Então, se você é assim que nem eu Tipo, não tinha uma preferência, né? De construção Tipo, para mim, todas estavam bonitas Vote no Ninja, né? Porque ele é brasileiro Então, com certeza, vai ser bem legal, né? Se ele ganhar aí E, rapaziada, um assunto interessante Que eu tenho para falar para vocês É que muitos jogadores estão recebendo Uma quantidade muito boa de V-Bucks Hoje na conta Por conta do encerramento, né? De uma ação Que tem envolvimento, né? Ele consalve o mundo do jogo Olhem só o que o Firemonkey, né? Comentou nesse post aqui Que o acordo, né? De ação da Epic Games Foi oficialmente encerrado E os V-Bucks começaram a ser adicionados Às contas das pessoas Que solicitaram, né? Um acordo para reivindicação Antes do dia 26 de abril de 2021, tá? Para quem não entendeu bulhufas Do que ele falou aqui, mano Como eu disse Tem relação com o Salve o Mundo E especificamente das lhamas Porque, para quem não sabe Bem antigamente As lhamas do Salve o Mundo Era um sistema loot box, né? Ou seja Você comprava elas E você não sabia O que você ia receber Tá ligado? E, mano Isso foi motivo de processo Contra a Epic Games Há um tempão atrás E a Epic acabou perdendo, tá? Então, se você pediu A reivindicação dos V-Bucks Até o dia 26 de abril do ano passado Que era a data limite Então, já faz um bom tempo Você vai estar recebendo agora Pelo jeito os V-Bucks Que você gastou Nessas lhamas de loot box Bem antigamente No modo Salve o Mundo Só que um detalhe super importante É que eu não tenho a confirmação Se isso é para o mundo inteiro Ou só para o pessoal Que mora nos Estados Unidos Tá ligado? De qualquer forma Tá aí um detalhe importante Se você comprou As lhamas loot box Quando tinha Ainda no Salve o Mundo E você pediu A reivindicação dos V-Bucks Até o dia 26 de abril do ano passado Dá uma olhada Ver se você está recebendo Os V-Bucks de volta Mas eu tenho certeza Que muita gente que me assiste Mora nos Estados Unidos Então pode caber ali Nessa reivindicação também Como eu disse Não tenho certeza Se é para o mundo todo Ou só para os Estados Unidos Mesmo assim É um detalhe importante Para ser comentado por aqui E galera Hoje também Com o início do evento de verão A Epic Games colocou Alguns itens diferentes no jogo Por exemplo Voltou o peixe do ponto zero E a granada de dança Dois itens Que eu sinceramente gosto Então você já pode Estar encontrando Em partidas casuais E a Epic também colocou de volta Depois de muito e muito tempo O sorvete Que é um consumível Que se eu não me engano A última vez que tinha aparecido A última e a única Foi lá na parceria com o Stranger Things Em 2019 Ainda muito tempo atrás Eu até tinha comentado Que a Epic poderia colocar de volta Aqui no evento de verão E eles realmente fizeram isso Só que dessa vez Com uma novidade a mais Não voltou só o sorvete normal Como era antigamente Mas cinco tipos diferentes Tem ali o normal Tem o sorvete congelante Que tem o efeito de congelar Tem o sorvete Revitalisucco O sorvete Gloop E o sorvete de pimenta Tá ligado? Então né Cada um tem um efeito diferente Lógico que o efeito Vocês já entenderam né Tipo o sorvete Revitalisucco Tem o efeito do Revitalisucco E assim por diante Tá ligado? Então tá aí Uma parada bem legal Que a Epic Games colocou Lembrando que eles podem ser encontrados Em máquinas de gelo E também nos coolers Tá? Então você pode encontrar Pelo mapa todo Basicamente aí também Esse consumível Que voltou depois de muito E muito tempo E ainda falando sobre o evento de verão Tô mostrando agora Na gameplay de fundo O trailer que a Epic Games fez Infelizmente eu não vou estar colocando som Porque tem uma música Que provavelmente Eu vou tomar aí Uma camassada De direitos autorais Então Só tô colocando o vídeo mesmo E o trailer ficou bem legal Na minha opinião Tipo Não ficou Tipo aqueles trailers lá Que a Epic Games faz Com animação e tudo Foram com as skins dentro do jogo Vou dizer assim Mas tem algumas cenas ali Que ficavam um pouco diferentes Ficou bem legal Na minha opinião Então Pra quem não tinha visto Já tô mostrando aí pra vocês Inclusive né Vai ser lançado agora Como todo mundo sabe Na skins com a temática de verão E já avisando né Se você quiser comprar alguma skin Apoia no canal Utilizando a tag Vagabito E eu agradeci demais mesmo Tá E manos No começo do mês Eu tinha mostrado pra vocês Algumas cartinhas Que eram de parceira de Fortnite Com o jogo Magic E hoje E hoje elas foram oficialmente lançadas Tá A gente pode ver então As cartas né Com o tema de Fortnite Achei muito legal Né Então Quem joga Magic Tá Então Você já pode estar adquirindo E pra finalizar mano Só falando um aviso Que a Epic Games comentou no Twitter Identificamos um problema Que está fazendo Que as filas de partidas Para a arena Do Construção Zero Sejam mais longas Que o esperado Aplicamos uma correção Para diminuir o tempo De espera na fila Para que você possa Entrar mais rápido No jogo Tá Então Se você né Tava impaciente né Por conta do tempo de espera No Construção Zero Arena Agora pelo jeito Já foi meio que solucionado Beleza Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Comente embaixo O que você tá achando Então do início do evento de verão Já foi liberado Então vários desafios Que vão ter recompensas As skins né Vão chegar na loja Né As novas skins no caso Muito em breve né Hoje a noite mesmo Acho que algumas Vão estar sendo lançadas Então né A Epic Games fazendo bastante coisa né O evento só demorou um pouco Para começar né Geralmente era em junho Nesse ano Foi aqui final de julho Mas enfim mano Se você gostou do vídeo Deixa o likezão aí Porque me ajuda muito também E claro né Também mande aí Para os seus amigos Para todo mundo ficar ligado Em mais assuntos E novidades bem interessantes né Não deixar de participar Aí do evento de verão né E também votar Na construção aí do brasileiro Como eu disse O Ninja Parabéns para ele O único BR né Que tá entre as nove construções Que vão chegar nessa votação né A dele já está no mapa Então todo mundo vai lá votar Vamos fazer a alegria dele né Vamos todo mundo se unir Para ter uma construção de um BR Aí no mapa do jogo Então é isso mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu fui Tchau E aí E aí